Um homem foi assassinado no Conjunto Habitacional, Chica Ferreira, em Uberaba. E quem tem as informações pra passar pra gente é a Débora Pérez, que chega trazendo as informações. Esse assassinato aconteceu há poucas horas, né Débora? Bom dia pra você. Já se sabe o que causou, por que dessa violência toda, Débora? Oi, Meire, bom dia pra você, pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. A polícia ainda tá montando esse quebra-cabeça, viu? Mas já se sabe que foi um acerto de contas. O homem, a vítima de toda essa situação, era um dependente químico. Costumava praticar diversos crimes pra conseguir bancar esse vício. Ele era muito conhecido no meio policial, já havia sido ali pego por vários furtos. E nesse momento, nesse vai e vem pra adquirir essas drogas, ele acabou se envolvendo em uma confusão com o traficante de drogas. Ele não tinha o dinheiro pra pagar e é claro que essa cobrança chegou no horário mais oportuno pra esse traficante. Ele procurou esse homem, essa vítima tava na porta de casa e em uma ação extremamente violenta, ele assassinou esse homem. A vítima até tentou correr pra casa do irmão, que é nessa mesma rua, mas não conseguiu. Foram cerca ali de alguns minutos e ele acabou morto na rua. Os vizinhos entraram em contato com o corpo de bombeiros, mas quando eles chegaram, eles já constataram o óbito ali mesmo. A polícia militar também esteve no local e a polícia civil também trabalha agora no rastreamento pra conseguir localizar esse principal suspeito. Eles já conseguiram identificar, trabalham agora pra localizar mesmo e registrar a prisão. Com certeza a gente vai voltar a falar sobre isso, trazendo mais detalhes desse trabalho de investigação. Viu, Meire? Com certeza. Débora, obrigada pelas informações e se você tiver alguma denúncia que vá contribuir com essa prisão, informe a polícia. Você não precisa nem mesmo se identificar.